Legends of Tomorrow, 14º episódio da 4ª temporada, episódio titulado Nipstuck A tradução é... na verdade eles estão fazendo um trocadilho aí por a série por Nipstuck Que era uma série de cirurgias plásticas e esse nip aí é por causa do nipple do Gary Você vai entender isso aí quando eu começar o review do episódio Então, não saia daí, que é logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus iguais, Nilo Franço falando aqui e você está assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente começar o review desse 14º episódio da 4ª temporada de Legends of Tomorrow Eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E como eu sempre digo, é de graça Deixe seu like aí Já deixou seu like? Então vamos para o vídeo Um episódio realmente, pô, muito bom esse episódio do Legends of Tomorrow Agora faltou só o 2, né? Pra poder eles terminarem essa 4ª temporada E a gente tinha visto, né? Que ao final do episódio anterior O Neron tinha se apossado agora pelo corpo do Ray, né? Então ele leva o Constantine lá pra um lugar lá nos Alpes Um lugar gelado lá Não sei se era Nepal Pô, cara, um lugar simulado dos Alpes Então, né? Mas isso na verdade era só uma armadilha Eles estavam fazendo isso pra poder atrair as lendas, né? E, dito e feito Quando eles chegam lá, né? Pô, as lendas vão pra tentar resgatar o Ray, né? E também o Constantine Mas aí o Constantine fala Não, 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 não Pô, atire, atire, atire Isso aqui e tal Aí, pô, eles ficam naquela deliberação lá Pô, se atira ou não Porque se não se atirar Vai perder o Ray pra sempre E também nessa acabar Levando o Constantine também junto Aí, né? Pô, chega, eu sei que Eles ficam naquela lá Pô, o Rory, né? O Mickey Rory O Onda Térmica É ele que dá a ordem pra poder o Guilherme atirar E nisso que ele atira, né? Ele provoca um avalanche E, pô, todo o Wave Ride, né? Fica tudo soterrado Pô, debaixo de um montão de neves ali Que, na verdade, pô, eles não conseguiriam sair dali Porque todos os sistemas, né? Que tinham, né? Toda a energia foi passada pro suporte de vida, né? Então, eles estavam tentando arrumar uma forma de tentar sair dessa enrascada Aí, nisso, né? O Neuron já levou o Constantine lá pra uma era medieval, se não me engano, eu acho Na época Que tinha lá um ancestral do Constantine Que também era um rei lá, porra, amado de alguma coisa Que ele sempre, né? Ele caçava todas as criaturas mágicas, né? E enviava pro fogo do inferno Essa aí era o lance dele, né, cara? Pô, lá no Wave Ride também achei maneiro Foi porque, né? Tinha um lance lá pro Nate e a Azar, né? Realmente eles estão, né? Já agora, por um caso, maneiro E estão cuidando lá por esse ovo de dragão Então, é... Eles estão incubando e tudo, né? Primeiro eles estavam treinando como, como Eles estavam com a incubadora direitinho na moral Com o Luiz pra poder aquecer e tudo, tudo direitinho Mas aí, como eles ficam soterrados lá nessa avalanche lá, né? Então, eles tiveram que, pô, aquecer com o próprio corpo, né? Aí a Azar botou um pouco debaixo da blusa Aí depois também o Nate colocou debaixo da blusa também Pra poder aquecer o ovo, né? E com certeza, cara, esse dragão aí vai ser que vai derrotar o Nerão Presta atenção no que eu tô falando Lá, pô, no birô do tempo, mano Aí, o bicho tava pegando Porque o Gary, né? No episódio passado, pô, o Nerão, pô, devolveu o mamilo dele Que aquele unicórnio, pô, tinha comido, pô, lá Acho que nos primeiros episódios Acho que nos primeiros segundos, se não me engano O unicórnio, aquele unicórnio mágico Tinha por comido o mamilo dele E o Nerão devolveu isso pra ele, né? Aí, quando ele colocou o mamilo de volta e tal Parece que aquilo ali também fazia com que o Nerão Controlasse também o Gary E ele acabou sendo que, pô, lá no birô Ele começou a controlar todo mundo Fazia lavagem cerebral em geral, né? Pô, todo mundo aí até A única que ficou, pô, assim, ainda pra tentar Que não foi controlada por ele foi a Mona Até, pô, a diretora, a Ava Char A Nora, a Dark também, pô, foi controlada por ele e tudo, né? Todos os outros agentes lá de dentro, né? E só faltou a Mona Aí, pô, a Mona é capturada, né? E ela, pô, vai pra avaliação de desempenho, né? Que o Gary tava fazendo Era disso que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas Aí, então, na hora que ele chegava assim, pô Tava lá a Mona, né? Aí ele pega e mostra o mamilo Que o mamilo fica com um olho assim, né? Pô, tal, estranho É onde hipnotiza a pessoa e faz a lavagem cerebral ali Mas aí, pô, a Mona já tinha um plano, né? Ela tinha que chegar e se transformar, pô Naquele Cope, né? Como ela transformou aquela criatura Ela se transformou naquela criatura E a criatura foi e comeu, pô, um amigo dele de volta Foi aí que, pô, né? Acabou com o controle do Nerón Que tava em cima do Gary Aí, pô, o Geral também voltou ao normal, pô, beleza Todos foram salvos pela Mona A equipe, né? Das lendas que estavam lá no Wavy Rider Eles estavam justamente, né, cara? Presam ali E tinham que arrumar um jeito de eles conseguirem sair E pra eles saírem, eles tinham que jogar um joguinho lá de RPG As cartas de RPG Que era, pô, feito até o jogo do Ray Então, cara, quando eles... Ele tinha perguntas que faziam uns pros outros E acabava que eles chegaram, pô, no... No consenso, né? Eu sei que eles conseguiram chegar e terminar o coisa E conseguiram se livrar dessa avalanche, né? Então, eles foram direto pro encalço Lá onde estava o Constantine junto com o Ray, né? O Ray Nerón, no caso Aí, né? Nesse... Nesse tempo onde estava lá O... Que o Nerón levou pro Constantine Lá pra essa era medieval E onde tinha esse ancestral dele Também que caçava por... As pessoas, né? E caçava as criaturas mágicas E enviava elas pro portal lá do... Do inferno A gente ficou sabendo qual era O objetivo do Nerón Ele queria trazer uma tal de Tabitha aí Que era a... Acho que parece... Era a parceira dele, né? Pra tentar evitar que o... Que o Nerón tenha sucesso Ele, pô, se joga lá no portal do inferno Aí, pô... Pô, se desintegra todo ali e tal Agora a gente não sabe se realmente... Esse aí foi um sacrifício mesmo que ele fez Definitivo Mas eu acho que não Porque logo depois o Nerón Ele conseguiu trazer essa Tabitha de volta E essa Tabitha aí Era aquela fada madrinha Que apareceu lá no começo E o objetivo dele agora É achar um novo... Um novo... Vaso Um novo... Um novo corpo pra essa... Pra essa Tabitha possuir, né? Pra poder coisa... Caralho! É muito hilário, cara! Muito hilário mesmo esse episódio aí, pô! E agora ficou mais interessante, né? Que agora a gente já sabe realmente Qual é o real objetivo aí Do Nerón, né, cara? Então... Agora o bicho vai pegar mesmo Eu sei que, pô... Tanto o Nerón junto com essa fada madrinha aí Eles voltam lá pro Biro E aí quando... O Garretel estava sendo atacado pela... Pelo que é o Pilar, barra Mona, né? Aí essa fada madrinha foi... Transformou ela de volta pra Mona normal Então quer dizer, ela não conseguiu Ali por... É... Derrotar ali por o Gary Tanto que eles pegam o Gary Também levam junto Aí agora, pô! O... Depois, né? A gente vê, né? Que... As... A... 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 Ela vai lá pro Avery Riley Pra poder falar com as lendas Aí acaba por dizendo, né? O que foi que realmente aconteceu Mas as lendas também já estão tudo por dentro Da... Da situação Agora eles tem que encontrar Onde foi que o... 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 Pra poder resgatá-lo Né? A gente vê Que de repente ele caiu lá Num porno e lixão lá Por... É... Num local ali Que parece que realmente é o inferno aí Onde foi que ele caiu, né, cara? Pô! Então vai ser sinistro aí Poder eles resgatarem aí de volta Cara, vai ser complicado aí O próximo episódio aí A gente tem que, pô, né? Já conferir pra poder ver aí O desfecho aí Dessa situação E no próximo episódio, né? O décimo quinto Né? Vai ter, pô! Realmente aí Um embate sinistro O Neirão, cara Ele vai criar um aplicativo Que faz com que as pessoas Já vão com a sua alma pro inferno Mano, aí! Parecia sinistro esse próximo episódio, pô! Ele aparece ali Tipo com um capitão ali Danado, pô! E tal E... Cara, as lembras Vai ser difícil de, pô, né? Domar ele, né, cara? Mas é aquilo que eu falei, cara Você pode ver que No último episódio Vai ser, pô, esse dragão aí Que tá nesse ovo aí Que tá sendo chocado aí Pelo Azar e pelo Nate Que vai ser que vai derrotar o Neirão, cara Marca aí Marca o que eu tô dizendo Pra gente conferir Ver se eu acertei ou não Mas então, meus iguais Isso aí foi tudo que rolou Nesse décimo quarto episódio Da quarta temporada De Legend of Tomorrow Como sempre Vocês já sabem, né? Que eu curti demais o episódio E sempre já ansiosíssimo Pra poder conferir o próximo E agora eu quero saber De vocês, meus iguais Vocês já assistiram A esse décimo quarto episódio Da quarta temporada De Legend of Tomorrow? Se vocês já assistiram Deixem nos comentários aí A sua opinião Dizendo aí O que você achou do episódio O que você mais gostou Ou até o que você não gostou Porque como eu sempre digo É importante a gente continuar O vídeo nos comentários Trocando essa ideia E se essa é a sua primeira vez Aqui no Nerd Se Quiser Se você estava navegando pelo YouTube E caiu aqui Saiba que aqui tem vídeos assim Quase todos os dias Há mais de quatro anos Que eu trago vídeos de review Dos episódios das séries Que eu acompanho Vídeo de review Dos filmes que eu assisto Reação e comentários A trailer E centenas de outros vídeos De conteúdos nerdísticos Se você gosta desse tipo de vídeo O que você está esperando? Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Que é pra você ser avisado Toda vez que tiver um vídeo novo Aqui no Nerd Se Quiser Assim você não vai perder nada Mas está sempre por dentro De tudo que rola No mundo nerd Mas o mais importante De tudo, meus iguais É vocês deixarem o seu like Esse like aqui É importantíssimo Pra divulgação do vídeo E do canal E o YouTube só entende Que vocês gostaram A partir do momento Que vocês deixam o seu like Aí eles vão te apresentar Novos conteúdos aqui do canal E também vai apresentar O canal para um novo público Então Esse like aí É super importante Valeu? E como eu já havia dito Com a campanha forte Do canal E ali você tem acesso Ative o mundo nerd Todos os dias O Nerd Se Quiser Que tanto a gente ama Eu garanto que ele vai se amarrar E fazendo isso Você me ajuda demais A continuar seguindo aqui Com o canal Tô tentando aí Alcançar os meus inscritos Para poder monetizar os vídeos E eu só vou atingir Essa marca com a ajuda de vocês Vocês compartilhando Os vídeos do canal Volta pouquinho, gente Dá essa força aí E pra encerrar Eu sou um nerd do século XX Feliz da vida No século XXI Até o próximo vídeo Tchau